E a expectativa do governo é que o texto da nova Previdência avance no Senado. A nossa expectativa é muito positiva e esperamos que de fato nós já tenhamos encerrado essa primeira rodada da nova Previdência no âmbito do Senado. E logo em seguida a segunda e por fim a sua aprovação final.